Cara, eu tô aqui pra, assim, pra dizer o quão de nada que eu fiz nessa semana. Cara, sério, teve dia que eu dormi, tipo, ontem, eu dormi 7 horas de tarde. Gente, eu, gente, eu poderia ter... Caraca, moleque, ah! Eu poderia ter, tipo, feito muita coisa de tarde, mas eu dormi. Eu não sei porquê. Não, cheguei de enrolação, eu já sei que você quer logo assistir o vídeo aí, que você apertou esse vídeo aí, porque você quer ver. Então, vai ter BTS vs Squid Game 3, porque vocês pediram. Pra quê? Acho que não, tá aí, ó, tá aí. E não teria como recusar, até porque eu já tinha uma ideia na mente pra fazer o 3. Então, vamos lá. Se inscreve no canal e... É, e minha cachorrinha, eu pedi pra vocês darem o like, tá aí, tá pedindo... Tá bom, lindinha, tá bom. Vai vinheta, sua linda, te amo muito. Eu não quero mais jogar, eu não quero, não tô me sentindo bem. Seu boboca, você quer sair do jogo? Não tem mais como não. Não, mas morreram muitas vidas, e estamos aqui pra continuar jogando por essas vidas. E eu tô aqui hoje, é por causa delas. Deixa de mentir, eu sou mentiroso do cachorro. É, mano, ô, ô, mano, 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 qual foi? Cala a boca, seu peste, ninguém tá te perguntando não, você é muito dovinho pra ficar falando mano toda hora. Você sabe o que isso daí significa? Não sabe não. Cala a boca, sua velha. Eu sou mais nova que você. Isso daqui, isso daqui virou um desrespeito às pessoas da humanidade? Vamos respeitar, por favor, seus desumidos. É, e eu acho muito bom a gente respeitar mesmo. A gente não tá aqui pra ficar se matando entre si. Ai, que coisa fofa. É mentira, qualquer coisa que precisar matar o outro, ele vai matar você. Olha aqui, seu podre, cala... Ai, desculpa. Lindinho, que isso, lindinho, deixa eu entrar no seu time pra gente... É, moço, se liga aí, esse papo tá meio furado. Cala a boca. É, hora da comida. Só pra se comer, hein, meu Deus. Não tem problema pra mim, porque eu posso comer dois lanches, se você não quiser comer, eu sei. Quer morrer? Ó, gente, gente, não vamos começar com isso daí não, por favor. A gente tá aqui num momento em que a gente precisa se ajudar, porque a gente... É, a gente tá jogando um jogo que... Ali. Pô, não fala assim com ele não. Por favor, eu peço que todos os jogadores façam quatro filas em direção à porta pra eu pegar sua comida. Até porque a gente tá dando comida de graça, né? Um ovo cozido com uma cervejinha. Quem quiser, bebe, quem não quiser, não bebe. Até porque a gente não tá aqui pra fazer vocês ficarem vivos, não. A gente quer que vocês caiam na ponte, tá bom? Porque o próximo jogo é um pouquinho de terror. Então eu quero que vocês se preparem agora pra vocês chegarem lá e jogarem direito. Quem não quiser comer, não come. Quem quiser comer, come. E se tiver veneno, vocês vão comer, porque a comida aqui que está dando... Olha aqui, eu apoio ir comer, tá? Porque eu tô morrendo de fome. Eu também apoio, eu também apoio. Então o que vocês estão fazendo aí, seus imbeciles? Vem comer logo. Meu, meu, aquele... Cala a boca! Quer pegar o ovo cozido aqui e tá meio estragado? Come! Para de falar alto! O velhinho quer dormir. Senhor? Ele tá bem? Sinceramente, eu não sei se isso é normal não, hein? O cara do 465... 4, 5, 6, vai lá ajudar aí. Senhor, você precisa de alguma... Ô, cadê meu ovo cozido? Só tem isso pra comer? Será que você não tem dinheiro suficiente no... Você rindo? Nossa, eu acho que você tá um pouquinho doente. Se você falar mais alguma coisa sobre mim, eu juro que eu furo o seu pescoço com a minha unha. Ô, calma aí, Lindy. Eu tô brincando. Eu não tava falando de verdade. Não ligo. O quê? Vocês acharam que eu vou comer essa porcaria de ovo cozido? Não, Deus que me perdoe, mas é muito bom ovo cozido, graças a Deus. A galinha que a pertence, muito obrigada. Mas, pô, só tem isso daqui pra comer? Gente, vocês são milionários. Aquele porquinho tá cheio de grana. É verdade, eu quero comer mais. Eu não vim pra aqui pra passar fome, não. Eu quero comer um hambúrguer, uma batatinha fria. Aí você tá tirando, né, tia? O que você fez com o líder? O que você fez com o líder? O que esse maluco aqui já até morreu? Ah, você matou o líder? Ué, qual o problema? A gente tava fazendo um grupinho... Eu tô te prendendo por assassinato em nome da lei. É só ver se você ia me prender quando ele te desse um tiro no meio da pele. Isso não veio ao caso agora, você matou o líder do jogo. Como se eu me importasse? Eu não queria morrer. O jogo de hoje será Bolinha de Gude. Vocês irão jogar com a sua dupla Bolinha de Gude. E se vocês não souberem jogar Bolinha de Gude, vocês vão... Os dois vão morrer até o tempo estimado. Tempo... 20 minutos de tempo. Então, joguem o jogo e se divertam bastante. Apenas um jogador irá ganhar. E quem perder será desclassificado. Vocês também podem criar o próprio jogo. Quer dizer, então, que... Não pode ser. Tem raquimada que a gente fez. Eu que pergunto por que você me chamou pro seu time. Você foi burro e aceitou. Ai, meu Deus. Venho. Ah, meu filho, tá tudo bem. Qual é o jogo mesmo? Peraí, se eu tô jogando contigo, que eu nem te conheço, primeiramente, eu... Peraí, cadê o Ali? Quer dizer que só um vai sobreviver? Não, não é nada disso. A gente pode sair daqui juntos, vivos. Ô, seu canalha, pode morrer, que eu não quero que o Ali morra. Não, eu não tô falando sério. Não, tem como sobreviver os dois daí. Tem sim, seu maluco. Vai lá pro seu time. Ali, não deixa ele te enganar, não deixa. Que jogo mais fácil. Tô achando aqui que eu sou criança? É isso que vocês... Fala a boca e joga. Hum...